Música Obrigada a todos e a todas por terem ficado. Isto é uma tarefa um bocadinho em glória, que é refletir sobre o trabalho do professor Castiano, depois do tanto que já foi discutido aqui hoje. Nós fizemos também já uma entrevista, uma das entrevistas do projeto Alice, que vai ser publicada e vai ficar online, em que de alguma forma já discutimos um pouco algumas das questões que estão neste livro, que é a filosofia africana da sagacidade à intersubjetivação com viegas. Da editora Educar. Eu quero agradecer ao professor Castiano, não tanto por eu estar aqui, como professor, eu fui-lhe imposta. Acho que não teve aqui grande escolha, mas é uma oportunidade ótima e para refletir sobre um livro que foi um livro realmente importante para muitas das questões que nós temos trazido aqui e muitos dos debates fundamentais e estruturantes do projeto Alice. Há quatro pontos fundamentais, ou quatro questões fundamentais pelas quais eu gostei especialmente do livro. Tem a ver com o lugar também onde eu o situo. E em primeiro lugar, eu achei bastante interessante a forma como o José Castiano faz aqui um exercício que nós poderíamos perfeitamente enquadrar nas epistemologias do Sul. Não sei se o professor José Castiano gosta ou não que a gente o enquadre sim, porque de alguma maneira ele apresenta a sua própria metodologia com a sua própria proposta epistemológica, mas é uma proposta epistemológica que eu acho que se enquadra muito, e nós falámos sobre isso também na entrevista que fizemos, que se enquadra muito naquilo que nós estamos aqui a tentar fazer e estamos ainda a explorar as várias possibilidades de metodologias para essas epistemologias do Sul. E aqui o José Castiano põe em prática uma metodologia muito próxima daquilo que nós temos chamado as conversas do mundo. Este livro tem uma introdução em que é apresentada a proposta epistemológica e depois tem uma grande parte que é uma conversa com o Alberto Viegas. Alberto Viegas é aquilo que o Castiano se designa como um sábio e que nós aqui no projeto ali se chamaremos o mestre do mundo. Isto é, alguém que traz um conhecimento que é um conhecimento que de alguma forma não tem vindo a ser reconhecido a partir das lentes da mutabilidade. É uma entrevista em que o discurso aparece nas duas primeiras pessoas que intervenem na discussão da parte do José Castiano e da parte do Alberto Viegas. E é um livro que nos mostra que o Sul é um Sul muito vasto e é um Sul muito heterogéneo e que há muitos Fulhos. E eu tenho uma especificidade ao ler este livro que é de ter tido uma formação em Portugal, tenho uma parte grande do meu coração em Moçambique, onde tive sete anos, onde fiz trabalho de campo, e por outro lado, sempre, muitas vezes, adotada pela comunidade de brasileiros e brasileiras que estão aqui no SES e com quem eu partilho muitas das discussões e muitos dos trabalhos que têm vindo a ser feitos. E, às vezes, eu tenho tido algumas discussões sobre as categorias que usamos nas etnistologias do Sul, porque quando nós vamos alargando a linha abissal, isto partindo da teoria que nós temos usado do professor Boventura, da construção do pensamento pós-abissal, nós temos alargado esta linha, vamos alargando o mais que podemos. Mas temos sempre categorias que nos prendem e muitas vezes estas categorias imperem-nos de retirar esta linha. Estas conversas com o Alberto Viegas mostram, de alguma maneira, o quanto nós podemos invisibilizar, ou o quanto é importante estes outros trabalhos que mostram coisas que nós aqui nos têm passado um pouco despercebidas. O Alberto Viegas podia ser Paulo Freire. Ele é um educador, é sobretudo um educador, alguém que teve alguma formação oficial durante o período colonial, não tem formação universitária e fez a vida toda enquanto formador, integrou as lutas pela libertação, no pós-interpetência integrou o projeto que procurava construir um Estado socialista e durante todo o seu percurso ele assumiu-se sempre como um educador e da importância que um educador tem em transformar a vida das pessoas e não só a instruí-las, mas sobretudo em torná-las pessoas melhores, em torná-las pessoas mais autónomas e em torná-las pessoas com sentido de dizer aquilo que ele chama de sentido ético. E isto é uma reflexão que eu trago, que eu fico a pensar, que é, ao lado do Alberto Viegas, o Paulo Freire é uma pessoa que teve uma oportunidade de se dar a conhecer de forma até muito vasta, embora não tenha tido, se calhar, todo o reconhecimento que seria merecido na Europa, tem todo o reconhecimento altamente citado na América Latina e mesmo ao nível de educação popular na Europa é uma referência, ainda que possa não ser das referências principais. Portanto, nós aqui estamos a alargar esta linha abissal para as questões, para a cultura oral, para aquilo que não chegou a ser escrito, para as pessoas que nunca vieram a publicar nos termos, nos nossos termos. E eu, ao ler esta extraordinária conversa que vale temas como guerra, paz, justiça, liberdade, a universidade, a entrada vista, nós também discutimos esta questão, mas há uma coisa que é aqui verdade, é que há uma luta que é comum, chamemos do que quisermos chamar-nos. Quando o Alberto Viegas diz que colocaram-nos a ideia de que somos um povo de baixa categoria neste mundo e sem história e filosofia, convenceram-nos de que nada somos. Vamos ficar indiferentes? Será que os acontecimentos aparecem com a intenção de pedirem aos homens que os escrevam? Se algum facto ocorrer numa sociedade e não for narrado ou escrito, deixará de ser um facto histórico? Deixará de ter sucedido? Povos estrangeiros vieram de onde vieram e não tendo encontrado em África livros ou enciclopédias sobre a nossa vida, deduziram que este povo não tem história nem filosofia. Por não terem encontrado templos e outros edifícios de culto, concluíram imediatamente que este povo não tem religião. Não encontraram obras de arte, segundo a sua teoria sobre esse assunto, e convenceram-se que este povo não tem cultura. E esta é a ideia de onde parte o Alberto Viegas, de onde tenta contrariar esta narrativa da modernidade. E ele usa, inclusive, estas palavras, utiliza inclusive a ideia do canon, o canon que ele fala do canon literário, de onde é excluído tudo aquilo que ele aprendeu, que ele sabe e com o qual tenta formar as pessoas que estão com ele. Na proposta que o José Castiano faz, e naquilo que eu penso que se aproxima muito à questão das equistemologias do Sul, e que supera, de alguma maneira, aquilo que o Avera Oruca propõe. É engraçado que para nós o Avera Oruca é um dos mestres do mundo que nós temos no projeto Alice. Há um trabalho sobre este filósofo, que já é suficientemente pouco conhecido nas universidades europeias e no espaço europeu. Mas o Avera Oruca propõe construir uma filosofia da sagacidade em que é valorizar os conhecimentos dos sábios que ele encontra no contexto africano e que, no seu entendimento, devem ser reconhecidos. O José Castiano procura ir aqui um pouco mais longe, e neste pouco mais longe que vai, eu acho que é onde ele mais se aproxima de nós, que é fazer um reconhecimento, haver um reconhecimento do conhecimento da sagacidade, daquilo que para nós são os mestres do mundo africanos, mas não apenas porque têm provérbios ou não apenas porque têm tradições, tradições que são importantes ao nível local e que devem ser reconhecidas ali com filosofia. Ele propõe mais longe no sentido de mostrar que isto não são conhecimentos que só interessam ao local, mas que são conhecimentos que também podem entrar nos debates universais, que também podem entrar no discurso mais global e que, na nossa linguagem, seriam conhecimentos a partir dos quais se podem conduzir as aprendizagens recíclicas entre o norte e o sul e construir um conhecimento mais alargado ou que possam entrar em debates mais alargados. Para concluir, porque eu também acho que já está toda a gente um bocadinho cansada do dia, eu queria só, eu queria referir que, aliás, ainda não para concluir, das várias ideias que são discutidas pelo Alberto Viegas ao longo das entrevistas, eu queria destacar a conversa das aldeias comunais, que eu acho absolutamente extraordinária, que é a narrativa do Alberto Viegas, porque é que as aldeias comunais não funcionaram e que não funcionaram porque isto é uma aprendizagem, eu sei interessante porquê, porque eu acho que qualquer arquiteto em Moçambique, e há um projeto agora com arquitetos, que o José Castiano tinha referido, de construção de aldeias que tenham em conta as características das aldeias moçambicanas e da construção moçambicana, mas não podem ser só, a arquitetura não tem que só ter em conta a questão da construção, a questão dos materiais, tem que ter em conta aquilo que são as normas de convivência dos moçambicanos, ou dos locais onde estão a construir. E portanto, segundo ele, as aldeias comunais não funcionaram porque as pessoas não poderiam estar a viver em cima das outras, e eu que fiz trabalho durante muito tempo no centro de Moçambique, em Macossa, conheço muito bem como é que as aldeias funcionam, ou que devem funcionar, porque Macossa é um espaço onde a Frélimo não entrou, porque foi uma zona de guerra em que a Renan nos teve muito presente, e portanto não houve essa transformação, e as casas ficam separadas pelo menos por um quilómetro. Cada casa é basicamente aquilo que nós consideramos uma aldeia, porque cada casa é constituída pela casa matriz, e as casas das várias mulheres, portanto é um pequeno aldeamento que se encontra ali. E efetivamente, nós que estávamos a estudar o pluralismo jurídico, o que verificámos naquela zona, era que a conflitualidade era muito baixa, a conflitualidade entre os filhos, mesmo a conflitualidade entre as esposas, a conflitualidade entre pais e filhos, e isto na explicação de Viegas é porque há de facto uma grande importância que é dada à privacidade das famílias, à discussão que é feita nas famílias, e portanto o projeto das aldeias comunais era impossível de funcionar, porque as pessoas estavam umas em cima das outras, não havia privacidade, e sobretudo não era suposto eu ter um vizinho, que não é um vizinho com quem eu cresci, que não é um vizinho que faz parte da minha comunidade, dar-me a impor todo o vizinho, diferentes antepassados, diferentes contextos, ali todos juntos sem haver nenhuma afinidade. Esta foi a questão das aldeias comunais, que eu gostei particularmente, mas há todo o que é uma questão das outras questões. Uma questão também que eu acho que nos leva ao debate anterior, e nesta questão dos diferentes SUIs e das nossas diferentes categorias, é o que é que é uma luta a partir do contexto onde nós estamos? O que é lutar pela emancipação social a partir do contexto que eu estou a estudar? O velho Viegas é uma pessoa que lutou contra o colonialismo, que foi um evocador, é uma pessoa que procura transformar o mundo à volta dele e transformá-lo num mundo melhor. Não é de esquerda, não é sequer anticapitalista e luta a partir do Estado. Ou seja, é uma pessoa que entrou dentro da estrutura da colonialismo, de pós-independência e que até hoje não saiu. Quando fala da entrada, a partir dos meados dos anos 80, de quando o projeto socialista começa a cair e se adota uma postura capitalista, a postura dele é de desilusão, mas de compreensão sobre o que estava a acontecer, porque aquilo era um caminho de afirmação do Estado e era a forma como o Estado se poderia impor no mundo e que se não fosse assim não teria a alternativa. A partir das nossas categorias, muitas vezes, da emancipação social, nós poderíamos dizer que ele não está a provocar existência, porque não está no movimento social, porque está a fazer uma luta que é uma luta individual, está a fazê-la inclusive a partir das estruturas que são as estruturas de alguma forma opressoras. Eu acho que estas nossas categorias que nós temos que desmontar e que de alguma forma apelia-las, porque parece-me evidente ao ler a sua biografia, ao ler aquilo que ele diz e aquilo que escreve, porque há alguns textos que são compilações, eu penso, de palestras que ele fez quando foi convidado pela Universidade Pedagógica, em que mostra muito bem alguém que quer lutar por um país melhor, alguém que quer lutar por uma sociedade unida, voltando à conversa atrás, mas de reconhecimento das especificidades. Ele diz que as línguas são uma questão muito importante para o país e nós temos que debater precisamente por este reconhecimento da diferença, ao mesmo tempo que tentamos juntamente construir um país melhor. E eu penso sim que ele é um mestre do mundo e que é alguém com quem nós podemos aprender bastante, ou poderíamos aprender a partir do que ficou escrito, porque morreu ano passado, sobre a transformação, sobre a emancipação social, mas que de facto não cabe propriamente nas outras categorias mais óbvias daquilo que é a transformação social. E eu queria agradecer ao Castilhante por nos ter trazido desta proposta e por ter trazido este pensamento do Alberto Viegas, que eu gostei muito de ler. A experiência é a seguinte, a ideia inicial era fazer a entrevista e ele próprio fazia a questão de corrigir o livro. E ele morreu duas semanas depois de fazermos, planificar uma segunda entrevista, uma quarta entrevista que nós foi a realizar. Então, o que eu quero dizer é que a escrita, ouvir a voz de uma pessoa que você gostava muito e que já morreu, durante, e depois para escrever, tentar perceber, e depois de escrever em dois capítulos, enquadradores, etc., foi uma experiência, se eu fosse brasileiro dizia espiritual, espiritualista, aqueles espíritos, foi uma experiência de conversas de conversas com o espírito. E um episódio interessante é que, uma das vezes, a minha última hora, na madrugada, eu contei a ela, eu fiquei muito assustado, porque descobri que, eu parecia, quando comecei, que estava a usar a ele para a minha glória, não é? Mas, eu comecei a acordar o último percurso dele, como o percurso dele sabe, que ele foi se aproximando a mim, foi aproximando-se a mim. De certeza, nessa perspectiva, também, de ver o seu pensamento um pouco descrito, um pouco para além daquilo que ele foi fazer. Portanto, também os homens, essas coisas de espírito, a gente usa hoje e estamos usados, a gente, não, assustou-me essa grande conclusão, mas foi uma aventura, muito bom, e me apetece muito, ouvi de mim coisas que eu não sabia, e como um gulano de qualquer coisa. Estava, entrou numa, numa coisa lá no Brasil, na Colapis, e alguém estava na escola, o livro dele, que é aquele primeiro, né, o Alarab, então, ele entrou, assim, ó, e depois, só no fim, a pessoa que estava ouvindo, disse, este livro, o Mourão de Boca, conhece ele, não sabia que estava ouvindo, e ele disse, é, todo esse tempo que estavam a falar de mim, né? Eu andava descobrindo, muito obrigado, todo esse tempo, então, ele viu coisas que eu não sabia, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.